O seu reino dono, um pai que cuida de você E ele tem projetos que no tempo certo vão acontecer Sei que não é fácil, tem muita espera Mas quem tem promessa não desiste, não Vai amanhecer Vai amanhecer O choro pode até durar Uma dor de meia, mas vai amanhecer Você tem um dono, um pai que cuida de você E ele tem projetos que no tempo certo vão acontecer Sei que não é fácil, tem muita espera Mas quem tem promessa não desiste, não Vai amanhecer Vai amanhecer O choro pode até durar Uma dor inteira Mas vai amanhecer Mas vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer O choro pode até durar Uma dor inteira Uma dor inteira Mas vai amanhecer Es saltar Cuida de você Só ele "'pra' entender' Tuãs lágrimas Jesus, cuida de você, só ele pra entender, tuas lágrimas Jesus, cuida de você, só ele pra entender, tuas lágrimas Jesus, cuida de você, só ele pra entender, tuas lágrimas Vai amanhecer, vai amanhecer O choro pode até virar, uma noite inteira, mas vai amanhecer O choro pode até durar, uma noite inteira, mas vai amanhecer O choro pode até durar, uma noite inteira, mas vai amanhecer Deus, cuida de você, só ele pra entender, tuas lágrimas